Bom dia, irmãos, por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todos nós, por todo o mundo, mas também agradecendo, agradecendo a Jesus por esse maravilhoso dia que ele está nos dando hoje. Um dia maravilhoso, um dia lindo, e tem muitos que não têm esse direito de ter esse dia maravilhoso, tem muitos que estão internados em hospitais doentes, tem muitos que foram para outro mundo, e nós estamos aqui com a graça de Deus, então tudo isso é motivo para nós agradecermos a Jesus, tudo isso é motivo. Nós temos que dizer muitas vezes durante o dia, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, porque quanto mais você agradece, mais vem coisas boas. Toda vida que você lembrar, isso é uma vida ruim, isso é uma vida triste, isso é uma vida, você bota mil defeitos na sua vida. Lembre-se, tem milhares de gente que estão no seu canto, você está aqui andando, passeando, prosando, e os que estão internados, em leite de hospitais, em UTI, que não sabem nem se está na UTI. E você sabe onde você está, então vamos agradecer a Jesus, e devemos pedir, devemos ter compaixão daquelas pessoas que sofrem, porque geralmente todas aquelas pessoas que estão sofrendo, facilmente se entregam ao mundo, ao mundo das drogas, ao mundo dos vícios. Então nós, que estamos em uma posição melhor, graças a Deus, temos nosso alimento, Então vamos fazer, vamos olhar para o nosso irmão, às vezes está um vizinho nosso, numa situação tão difícil, que nós não tomamos nem conhecimento, nem falamos com ele, que isso aí é a nossa parte orgulhosa. Nós queremos ser o tal, nós queremos ser a bala que matou John Kennedy. Nós se achamos importante, e às vezes tem um vizinho nosso. Mó necessidade, e você não toma nem conhecimento. Às vezes, a sua esposa sabe, diz, fulano, o vizinho está assim, assim, tá, depois você me diz, peraí, peraí, vai olhar o WhatsApp, e o depois passa, ela não diz. Então vamos, vamos ser mais humildes, vamos olhar para o nosso irmão, que está de um lado, que está do outro, que está na frente, está do outro lado, por trás, mas vamos olhar, não é custo nenhum você olhar para o irmão seu, não é custo nenhum você dar uma ajuda a ele, você pode dar ajuda financeira, em alimento, às vezes, só você olhar e um bom dia, já é uma grande ajuda para aquela pessoa. que vocês não imaginam, o quanto tem gente desesperada, gente triste, gente que se sente abandonada, gente que queria sumir. Nós hoje, como eu falei, nós hoje, deixamos um patamar melhor. Nós já tivemos em patamares bem pior. Eu sou um, eu já estive bem lá em cima, aí caí, fiquei lá, na lama, na areia, sentado com a bunda na areia. Aí Jesus foi chegando e mandando os amigos e foram chegando e fui me levantando de novo. Isso eu agradeço a Deus todo dia. Então, lembre-se que você hoje está dessa altura, aí você pode baixar. Aí para subir demora muito. Eu estou tentando subir, mas é lento, é muito lento. E quando você está lá embaixo, sentado, na areia, vocês não imaginam a quantidade de pensamento mal que chega na sua cabeça. É nessa hora que Jesus atua na gente com força para afastar esses maus pensamentos. Lembre-se e agradeça a Jesus todo dia. Agradeça a Jesus todo dia e seja humilde e ame seu irmão e perdoe seu irmão. Porque quanto mais você amar seu irmão, quanto mais você for humilde, quanto mais você perdoar seu irmão, Jesus lhe livra do abismo. Na hora que você cai no abismo, porque muitos, não é todos, mas muitos pensam que é o dom do mundo. e não somos nada. E vou pedir aqui agora, pela saúde do nosso amigo Tonhão, da diabetes minha descontrolada, Sargento Souza, o nosso amigo Tonhão, vamos orar e rezar por eles e pedir a Jesus pela saúde de todos nós. E lembre-se, Jesus é bom, é justo, é misericordioso. e se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, mas se não gostou, fique calado, não diga nada e não se aborreçam comigo, porque todo dia eu vou pedir essa mesma coisa. Amém, Jesus.